Oi, 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 bom dia, não sei o que você está vendo, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tenho mais uma dica para vocês. Tenho esse imóvel aqui que é tipo um puff, era um puff, eu tirei toda a parte delas. Vou utilizar isso aqui para alguma decoração, que vou usar cubo, vou tirar os pés. Por quê? Eu tenho dois cilindros desse, eu não uso cilindros. A última vez que eu usei, está com seis meses mais ou menos, foi uma decoração. Até está um pedaço ali, foi do Super Mario, que está até o tijolinho aqui que eu tentei, foi Super Mario, a última vez que eu utilizei eles. Porém, eu quero utilizar uma mesa quadrada no meio, tipo uma mesa quadrada e mesas auxiliares. Então, tudo envelopado. Então, eu preciso desse cilindro, só que eu acho ele um pouquinho baixo. Está vendo que eles são um pouquinho baixos? Ele é mais ou menos uns 60 centímetros. A mesa é 80, 60 centímetros. Então, eu quero utilizar, não tem uma princesa, dois desses, eu tenho dois desses, que é um, tem outro ali. Então, o que eu pensei? Fazer um teste, que eu quero usar envelopado, esse imóvel. Tirar os pés, que são pés tipo pés Luiz 20, essas coisas aí, Luiz 20, Luiz alguma coisa. É algum Luiz, não sei qual é. Então, quatro dele aqui, é tudo um parafuso. Então, eu vou tirar esse pés daqui e colocar aqui. Então, esse meio cilindro aqui, vai ficar com 80 centímetros de altura. Vai ficar a altura de uma mesa normal. E ele, como ele tem outro lado ali guardado, como eu mostrei para vocês, tem como, se eu quiser utilizar no meio, como grande cilindro no meio da decoração, eu posso utilizar também, porque pode juntar ele com o outro, as duas bandas, entendeu? Mas eu quero utilizar um do lado e o outro do outro. Então, vamos lá, o processo, como eu vou fazer isso. O meu cilindro, ele é assim, ele é oco, tá vendo que ele é oco? Não ligue para o acabamento, porque aqui é tudo envelopado. Então, ele é assim, é tudo envelopado. Quando envelopa, não vê esses defeitos. Então, como eu estou com quatro pés, eu pensei em colocar três. Porém, se eu colocar só um aqui no meio, vai ficar algo meio inseguro. Principalmente se eu fizer criança, criança pega, criança não pega, criança balança, empurra. Então, como eu estou com quatro pés, eu vou colocar um aqui, outro aqui, e vou centralizar dois ali, que vai ser um aqui mais ou menos. Vai ser um aqui mais ou menos, e o outro aqui. Então, vai ficar quatro pés e vai ficar uma coisa instável. E outro detalhe também, que eu vou testar. Colocar iluminação aqui dentro. Para quando eu colocar a decoração, envelopar bonitinho, colocar uma luz e embaixo ficar iluminado. Vai dar certo? Não sei. Vai ficar brega? Não sei. Fazendo um teste, eu vou fazer todo esse esquema de iluminação aqui dentro. Quando for na festa, eu vou tentar utilizar, para ver como vai ficar na foto, no vídeo. Então, eu vou testar. Eu estou virando o vídeo. Então, vamos lá. Vou tirar isso aqui, tirar com alicate, para colocar aqui e furar aqui, vocês vão ver. Tirei os quatro pés, tá? Assim é porque, como for bastante utilizado, depois eu pinto novamente com o spray. Ele é marronzinho, ele é dessa cor. Como eu expliquei, os pés, eu quero colocar nesse cilindro aqui, nesse meio cilindro. O cilindro tem 60 centímetros de diâmetro, ou de altura. E os pezinhos tem 20 centímetros de altura. Então, vai ficar belíssimo. Vai ficar a altura perfeita. Parece que foi feito, foi algo planejado, mas não foi. Esses cilindros aqui são bem antigos. Eu acho que foi um dos primeiros que eu fiz, o meu aqui de cilindro. Então, vou agora furar com a furadeira, para colocar os pés. Pronto, furei os quatro buracos. Tem um aqui, outro aqui, um ali e outro aqui. Agora, para eu encaixar, a questão dos pés. Esse dá para poder vocês, pronto, encaixar os pés aqui, ó. Vou encaixar assim. Esse aqui vai para dentro, pronto, assim. Vai ficar algo diferente, né? E depende do que você vai envelopar, como você for envelopar, você pode até usar encasamento. Eu espero que fique algo instável, que não fique algo balançando. Mas vai dar certo. E já deu certo. Vai ficar assim os pés, vai ficar algo diferente. Confesso, vai ficar algo diferente. Mas eu vou colocar o parafuso e vou colocar em pé para ver como vai ficar. Olha, ficou assim. Ficou assim, meio algo estranho, assim, não sei. Mas, não sei se é bocado, tem muito pé embaixo. Mas, se não fosse assim, não dá licença. Ficou super resistente. Ficou bem duro mesmo, ó. Ficou bem duro mesmo, não mexe. Porque se eu colocar só um pé e fazer tipo aqui, ó. Para esse lado, para esse lado, entendeu? E assim, assim, ficou bem legal. Gostei. Quando envelopar, vai ficar bonito. Porque eu vou usar, tipo assim, ó. Uma mesa no meio quadrado envelopada e os dois do lado. Entendeu? Da mesma altura. Eu queria a mesma altura. Porque eu queria fazer cantos diferentes. Botar a mesa no meio, vai deixar um espaço. E colocar mais um cantinho aqui. Porque eu queria algo mais espelhado. Só essa parte da frente, que vai ser as mobílias pequenas. Que eu não quero usar água igual. Posso usar? Posso. Mas não sei se eu vou usar. Mas ficou assim. Aqui embaixo, se eu não quiser que mostre os pés. Eu posso fazer um arco de flores, por exemplo. Fazer tanto aqui um arco de flores. Como no outro e esconder os pés. Ou posso envelopar até embaixo. Eu posso usar babado. Então, ficou legal. Porque eu vou... Aumentei a questão do meu número de mesas. Que eu não tinha. Esses dois cilindros estavam parados. E esse negócio aqui era algo que eu tinha feito. Que depois eu destruí. Que não tinha necessidade mais. Só que isso aqui eu vou utilizar em outro móvel. Como eu mostrei pra vocês. Eu vou utilizar isso aqui em outro móvel. E vou mostrar pra vocês. Já esse aqui, eu acho que ficou legal. Ficou legal sim. Eu olhando assim, ó. Se você quiser usar em casamento. Colocar um casamento. Por exemplo, um verde músico. Fica lindo. Tipo aquele de veludo. Fica lindo. Batizado também. É só você envelopar bonitinho. Fazer a capa. Fica lindo. Entendeu? Aí você pode também utilizar os dois juntos. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui é o fundo. É porque tá com esse aqui, ó. Mas aqui é o fundo, ó. Ó. Se eu quiser utilizar também essa parte aqui pra frente, ó. Ó. Se eu quiser utilizar essa parte aqui pra frente, eu utilizo. Porque, como eu expliquei pra vocês. Minhas mesmas são envelopadas. Então, vai ser tudo envelopado. Não vai ficar feio porque vai ser tudo envelopado. Ó. Eu encubro tudo com tecido. E é isso. Eu gostei pra caramba. E como aqui é vazio, ou é reto. A outra parte tá lá dentro. Então, eu vou fazer a mesma coisa com a outra parte. Que eu posso utilizar esse grande cilindro como... É... Como posso falar. Como mesa. E como ela é bem grande mesmo, o cilindro. Se eu não me engano, deixa eu fazer aqui a medição pra vocês. Medir pra vocês. Como é grande. Só aqui tem 40 centímetros, ó. Só aqui. Então, quando eu tô 80... Cadê? Aqui, ó. Ó o tamanho desse cilindro, olha. Ó o tamanho que ele fica. Fica enorme. Não cabe... Não cabe... Não cabe na porta. Ele fica 80 de diâmetro. Fica uma cilindro muito grande. Eu posso centralizar no meio. Colocar arranjo. Colocar bandeja. Que vai ficar lindo. Entendeu? E de altura ficou os 80 centímetros de altura. E é isso. A dica de hoje, então. Nada. É... Mas tudo se aproveita. É só você ter o olhar. E tudo se aproveita. Eu peguei uma coisa que eu não estava usando. Outra coisa que eu não estava usando. E transformei em água pra ser usado. Vou utilizar agora, final de semana. E vou mostrar pra vocês.